A ordem é acabar com a caletice, dizer um sonoro não amesmice, nem que seja num simples copo d'água. Transformar o óbvio no inusitado. Essa é a missão imposta por uma empresa que usa, antes de tudo, a imaginação para seduzir os consumidores. Quem conta essa história de Florianópolis é a repórter Larissa Schmidt. Larissa Schmidt. É um parquinho de diversões com canais de comunicação cheios de surpresas. Toda vez que eu vim aqui, é uma coisa diferente, é que nem imaginar, existe sempre mais coisa. Parei aqui porque geralmente quando a gente está sem ideia, a gente começa a andar por aqui e alguma coisa aparece. O presente eleito? Um cofrinho, ou melhor, um conselho. Eu sou professor de matemática financeira, então eu gosto de tentar colocar na cabeça das pessoas que têm que guardar dinheiro. É exatamente aí que a marca quer chegar. Na sede da empresa em Florianópolis, a gerente de marketing explica que a utilidade dos produtos não vale tanto quanto a mensagem que eles carregam. O negócio do Imaginário é fun design. São produtos que são divertidos, que surpreendem, que mexem com a emoção das pessoas. No Imaginário, o principal vira secundário. A função, às vezes, nem conta tanto quanto a emoção. A função é secundária. É uma caixa de som que não é um formato de caixa de som, mas talvez possa ter um formato divertido, como um fantasma ou um cachorro. Então a gente está sempre buscando produtos que levem bom humor e diversão para o dia a dia das pessoas. Estamos num mostruário de ideias espirituosas, rentáveis, exaustivas. O mercado quer novidade, novidade, novidade. Então a gente lança 30 produtos novos a cada mês. Então isso é um produto por dia. É um ritmo de criação intenso e tudo isso com muito planejamento. A tecnologia traz um frescor para itens manjados, como a caneca. É fotossensível, então quando ela vem na luz, ela late. Das prateleiras às vitrines, a impressão da irreverência. Quem é o público da Imaginário? O público da Imaginário é formado basicamente 80% do público feminino, teoricamente de 18 a 35 anos. Por que eu digo teoricamente? Porque na verdade qualquer um que tem um espírito jovem é o nosso público alto. Olhando em volta, presume-se que o negócio é movido por fontes inesgotáveis de inspiração, certo? O centro da empresa, o nosso suporte é a criação. E os produtos são criados de uma reunião que a gente faz junto com o setor comercial, o marketing e a criação, onde a gente desenvolve os briefings. É tudo muito orientado, as ideias não surgem do além. A gente faz todo um estudo do que vende, do que não vende. Se a gente vai fazer produtos mais comerciais, produtos mais conceituais, não é nada inventado, assim, de estalar o dedo e a ideia está aí. Lembra da última bolacha do pacote? A bolacha surgiu da necessidade de ter uma almofada na loja para um público jovem. A gente observou a tendência de representar outras formas nas almofadas, ou comida, ou bichinhos, etc. E aí, nessa coisa da comida, a gente viu que seria interessante representar com chocolate, bolacha, porque o público quis que isso ia atingir e ia ser tocado de alguma maneira. Assim, as ideias vão tomando corpo. A marca cria todas, mas não fabrica mais nenhuma mercadoria. Dos cerca de 200 fornecedores, 120 são chineses. Para a direção da Imaginário, o preço lá fora não é a única vantagem. O que nos levou à China foi a busca de matérias-primas diferenciadas, produtos que nós não encontramos aqui no Brasil. Um exemplo são os eletrônicos. Hoje, eles já representam 6% da nossa venda. Uma coleção que nós lançamos há um ano, e nós estamos crescendo muito nesse segmento. A desconfiança com a qualidade do material chinês ficou no passado. Lá atrás, há 5 anos, nós realmente tivemos o nosso ciclo de aprendizagem. Hoje, nós já estamos em um outro estágio. Nós temos fornecedores homologados, fornecedores com qualidade. Vocês acompanham esse processo de longe? Nós acompanhamos de perto. Nós temos uma equipe de agentes instalados na China, que visitam os fornecedores antes da produção, durante a produção e antes de ocorrer o embarque. O acompanhamento junto aos fabricantes traz garantias de que a mão de obra terceirizada trabalhe em condições adequadas. O embrião da empresa foi gerado 20 anos atrás, na garagem de uma casa em Teresópolis, no Rio de Janeiro, pelo casal Luiz Sebastião e Karen. Ele médico, ela arquiteta com grande habilidade para o artesanato. Assim, começou uma produção caseira, no princípio voltada para artigos de Natal. Em busca de maior qualidade de vida, o casal e as duas filhas se mudaram para Florianópolis. E nessa casa, transformaram o que era um negócio pequeno, sem grandes pretensões, na rede de lojas Imaginário. O escritório era num quartinho, e naquela época meu pai falava que quando tivesse quatro lojas, ele estava tranquilo na vida. E a gente sabe que os negócios não são assim. Então, o Imaginário foi crescendo, em quatro anos a gente já tinha 15 lojas, e um pouco depois disso o escritório teve que crescer e acabou expulsando a gente de casa. E essa é uma casa tombada, então, e aqui hoje ainda funciona o escritório de franquias. Duas décadas separam o primeiro escritório da mais recente aquisição, este centro de distribuição transferido de Teresópolis para São José, cidade vizinha da capital catarinense. E mesmo com essa grande área de 2.400 metros quadrados, o espaço ficou pequeno para tanta invenção, e um galpão anexo já está sendo incorporado. Cecília e Nanina são irmãs, colegas de trabalho, e a segunda geração da família à frente das decisões. A empresa é hoje um negócio espalhado por todo o Brasil, em 75 franquias, 3 lojas próprias, 12 quiosques e 500 pontos de venda multimarcas. Ninguém mais brinca em serviço. A estratégia é agressiva, as metas, ousadas. Nós queremos, nos próximos dois anos, aumentar em mais 100 lojas a nossa rede. Mas este poderá ser um futuro em que a imaginação será ainda mais exigida. O maior desafio, que até faz parte da nossa essência, sempre foi de antecipar conceitos. Nós sempre buscamos, através das nossas viagens, através de muita pesquisa, procurar levar para o consumidor algo de novo. E isso tem diminuído, à medida que a informação se dissemina de uma forma muito rápida no mercado. Então, a distância entre uma nova ideia e uma ideia antiga está em um clique no Google. Então, isso nos deixa um pouco mais preocupados com relação a isso. Por isso que nós investimos muito na nossa área de criação, uma área que se desenvolveu muito, justamente para estar sempre buscando a diferenciação. É planejamento e intensidade, não tem jeito. É, alguém tem que trabalhar, enquanto a gente se diverte.